Rapaziada, no vídeo de ontem eu montei esse time aqui barato e bugado na conta de uma inscrita, mas o projeto aqui pra essa conta é montar dois times. Um barato e bugado, no caso foi esse aqui de 200 milhões, e agora um time com geralto, então essa é a meta desse vídeo. Eu já tenho aqui algumas cartas pra já tá colocando nesse time, né, olha, como esse Ronaldo, De Bruyne, Rodrigo, Bellingham. Tem algumas outras cartas também, vou mostrar pra vocês agora. Mas antes, só vamos de meta de likes, rapaziada. Pra esse vídeo aqui, eu quero 536 likes. Eu sei que hoje tá difícil mais dar, mano, se todo mundo deixar o like a gente consegue. E ó, aproveita e já se inscreve aí se não for inscrito. Estamos chegando à marca de 100 mil inscritos no canal, e quando isso acontecer eu vou ficar careca, rapaziada. Então bora pra cima. Bom, pro ataque desse time não tem jeito, né, o melhor atacante do jogo, Ronaldo. Tá aqui já na joia roxa com 15 de treino, dá pra upar mais um pouquinho o treino ali depois, né. Mas já é uma carta que a gente não vai nem mexer muito. Na ponta direita desse time, rapaziada, trouxe a carta do Salah, na verdade eu não trouxe, né. Ela já tinha aí, tava tentando vender. E simplesmente tá muito difícil, quase impossível aí, né. Então resolvemos trazer aí de volta as cartas que não vendeu pro time. O Salah vai ser o nosso ponta direita aí também, ó, na joia roxa, já tá também com 10 de treino. Essa carta aqui é boa, né. Na ponta esquerda, temos a carta aqui do Neymar, por mais que não seja uma carta atual. É o Neymar, né, sempre tem cartas bugadas, tá aí com 15 de treino, joia roxa aí também. Eu tenho certeza que atrapalhar esse time ele não vai, né. Pra começar esse meio de campo, De Bruyne aqui, ó, no GR99, cartão TOT, Endgame, já tá treinado aqui também. E essa carta aqui não tem o que falar, mano, é espetacular. Zico aqui de MEI, esse Zico vai ser provisório, tá, rapaziada? Porque eu quero vender ele o mais rápido possível, afinal ela vai pegar uma outra carta dele grátis. Então a gente tem que se livrar desse Zico aqui, mano. Mas como tem muita gente pensando assim também, vai ser difícil. E assim, coloquei um Gullet aqui, ó, tá pouco ocupado. Pode ser que eu troque ele, mas pode ser que não também. E algumas outras cartas aí do time bugado, né, olha, como Nune, Alaba, Dyer, Mukiele e Theo Hernandes. A princípio, eu quero trocar essa linha defensiva toda, tá, rapaziada? Mas ela tá com poucas coins aqui na conta, olha. Tem 108 milhões, mas tem aqui 59k de joias. E a gente vai tá gastando essas joias agora atrás de cartas pra esse time. E olha só, rapaziada, temos esse pack aqui, ó. Eu não sei se ele é novo ou se ele já tava aí no jogo, mas ele é interessante, ó. 28k de joias, vai nos dar aí dois jogadores 8,9 mais e 10,8,5 mais. Aqui a chance de vir carta boa é alta, por mais que os packs estejam bem nerfados aí ultimamente, né. Eu acho que esse pack é bem bom. E vamos abrir um dele aqui, rapaziada, ó. Deixe o like pra dar sorte. Vocês já sabem que o like é o combustível da sorte nesse canal. E vambora pra esse primeiro packzinho aqui, ver se sai alguma coisa boa, né. Telão já veio. Vamos ver, mano, ó. A carta é do evento novo, Uruguaio. Quem que tem? Atacante do Girona. Não sei quem é não, hein, mano. 90 Stoane. Não é possível que esse é o maior ger aí, né, mano. 89 mais, dois packs. E o maior ger vem em 90, mano. Eu tô falando que tá nerfado, ó. Pelo menos veio uma carta do Mascherano aí pra gente, né. Um Carlos Alberto aí também em 90. Não vai dar pra fazer muitas coisas, mas pelo menos veio um Mascherano de consolo. E, ó, dá pra abrir mais um, rapaziada. E eu acho que esse aqui é o melhor pack, né, mano. Vamos abrir ele. Primeiro deixa eu só dar uma olhada pra ver se não tem nenhum outro mais interessante mesmo, né. Ó, esse aqui de 12k e 500, mano. Vamos ver o que ele vai dar aí pra gente. Um 8, 7 mais, 27, 5 mais e 20, 70 mais, mano. Aqui também é um outro pack legal, tá, gente. Pode abrir 5. E se a gente abrir 2 de uma vez desse aqui, hein? Será que é um bom negócio, mano? Calma aí. Vamos só dar uma olhada aqui antes pra ver se não tem nenhum outro pack aí, né, mano. Não, vai ter que ser esse aí mesmo, rapaziada. Pô, por mais que esse pack aqui seja tentador, né, mano. Ó, 289 mais. Ah, não, véi. Vou abrir mais um desse, rapaziada. Quem não deixou o like aí, né, mano? Deixa o like, porque agora a sorte canta, hein. Pack aberto. E vambora, mano. Vem telão e vem carta boa, pelo amor de Deus aí, ó. Telão do evento de novo. Ah, vai vir a mesma carta, quer ver? A mesma carta, tacante do Girona. Ah, não, mano. Ô, e aí? Faz a boa aí na conta da Stephanie, véio. A mesma carta aí do Stoane masquerando de novo? Não, ó. Dessa vez mandou várias cartas 91 aí, ó. Lewandowski, Lacazette, Queiro. É, dessa vez foi melhor o pack, mas ainda não foi bom. Vamos vender essas cartas aí e ver o que a gente consegue. Sobraram 2.700 joias. Vamos dar uma última cartada aí, ó. Em dois packs desse aqui. Pack padrão, né, mano? Quem sabe aí não faz a boa agora, ó. Vai sim, ó. Nem telão não te mandou, Kito. E se liga, rapaziada. Já vendi aí alguma das cartas que eu tirei, né? Olha, já fiz 11 milhões. Falta vender esse Armstrong. O Nuninho eu não consegui vender ainda, mano. Tá difícil aí. Mas tá subindo o preço, ó. Ontem eu vendi uma carta dessa da joia laranja por esse preço aqui. E hoje a da joia vermelha já tá a 29 milhões, mano. A que eu guardei ali já deve tá valendo quanto? Uns 40, né? Ó, isso mesmo, mano. Na joia laranja valendo 40 milhões. Se eu espero pra vender, mano, aquele lá que eu vendi, eu farmaria 10 milhõezinhos a mais. Mas não tem problema, não. Ó, inclusive o Armstrong já foi vendido aí também. 122 milhões. E tem mais cartas aqui que eu não consegui vender, rapaziada. E vai até a dica aí pra vocês que devem estar aí com cartas paradas. E não sabem que tem uma troca ali por moedas, né? Olha, tá vendo? Lacazette, Lewandowski, olha, são cartas que estão 9, 9, 9 mais aqui. Então não vão tá vendendo se eu colocar agora no mercado. Mas tem o macetezinho aqui das trocas, né, olha? Você vai aqui em moedas. E aqui vai tá pedindo cartas, olha, 86 mais, né, mano? Então se você tiver carta 86 aí, ó, pode tacar aqui e tacar por moedas. Aqui você quase não tem prejuízo, tá? A mesma coisa ali do mercado praticamente. Ó, tem aqui as de 88, que já valem 1 milhão, né, mano? Então, se tá 9, 9, 9 mais lá no mercado, vamos colocar aqui que dá bom, né? O Eto já é 90, então ele não é aqui, porque tem troca de 90 aqui também, ó. Aqui já custa 2 milhões, Etozada vai tá rendendo aí pra gente. E as coins vão subir dali, ó. Tem mais carta 90, carta do querril, vambora. 91, vai tá me rendendo 3 milhões. Temos o Lacazette aqui, acho que tem mais algum aí também, né, olha? Tem o Leva, é isso mesmo. E já que a gente já tá aqui na aba de trocas, mano, vamos ver se dá pra gente fazer alguma aqui, ó. Tem troca nova, né, olha? Essa 85, a 97, são 6 jogadores versão mista. A Stephanie tem aqui as cartas necessárias, né, são todas inegociáveis, rapaziada. Então, vambora aqui, ver se a gente tira alguma coisa boa nesse pack, hein? Se você já abriu, deixa aí o que você tirou, mano. Eu não tô conseguindo mitar na minha conta, nem na conta de ninguém, ó. Vamos ver se agora saiu algo bom. O italiano, o atacante, é, acho que já não é legal, né, mano? Retegui 87, será que veio alguma coisa por trás? Nada, ó, veio só mais uma 88 aí, mas nada demais. Vamos só mais uma aqui pra ver se vai. Essa carta 90 é inegociável, tá, rapaziada? Então, manda ela aí, ó, só mais essa aqui. Como as cartas são inegociáveis, eu não vou ficar gastando o recurso dela aqui nessa troca, não. Até porque quase nenhuma carta aqui vai ajudar esse time dela, né? Porque não dá pra vender, ó, ao rilar o MC. Quem que vem, mano? É o Aldo Alçari, caraca, tá de MC o Aldo Alçari, mano. Esse cara já foi ponta, já foi ME, e agora é MC. É, de novo não deu bom, mano, eu não vou ficar tentando, não. Enfim, temos 138 milhões aí, então, pra fazer essa brincadeira. E uma missão, né, mano? Montar essa linha defensiva. O Lunin eu vou manter aqui, porque eu tô com poucas coisas também, né? Então, já vamos aqui pro mercado e vamos começar aí pela dupla de zaga, rapaziada. Aqui eu vou focar em Geralto, tá? Então, eu vou pegar uma dupla aí, sei lá, de zagueiro 94, Pado. Vamos ver quem que sai aí com o Geralto e no preço bom. Ó, carta nova do Militão, 54 milhões. Aí já vai falir a gente, né? Aí você me quebra. Deu a Kanja aqui por 27. Ainda tá caro, tá, mano? Ó, Tapsoba aqui, mano. É uma ótima carta, num bom preço aí, ó. Ger 94. Eu já usei essa carta aqui e acho que vale muito a pena a gente tá pagando esses 39,900 aí, ó. Nele na joia roxa, hein, rapaziada? Ele é muito bom mesmo e eu vou fazer isso, tá, mano? Tapsoba vai ser o nosso primeiro zagueiro aí e vai ser a carta mais cara aí, véi. Porque sobraram agora 98 milhões. Vamos precisar de uma dupla pra ele aí. E dois laterais ainda. Vamos ver se a gente acha um 93 aqui, ó. Closterman também tem uma ótima carta, né? Vamos ver como que tá essa carta aqui do Closterman, ó. 88 aí de ritmo, 97 de defesa, 92 de físico, 1 e 89 de altura, cara. Zagueiraço aí pra fazer a dupla com ele, hein, mano? Quanto que tá saindo essa carta aqui na roxa? Ó, 24 milhões. Tá num bom preço aí também, né? No geral 96. Só vamos conferir se não tem nenhuma melhor, ó. Tem essa aqui do King. É uma carta mais nova. O King também é um excelente zagueiro, ó. Stats bem parecidos aí também, cara. Eu acho que vale a pena tá pegando esse King, tá, mano? As outras versões de zagueiro que vieram dele aí são boas. Mas mesmo assim, vamos dar mais uma olhada. O Zimmerman é ruim, já testei as cartas dele, não vale a pena. E aqui já começa os 92, mano. E 92 eu não quero não. Kimi Jai, mano. Outra carta bem boa aí também, né? Olha, 98 de físico, 98 de defesa. Cara, o Kimi Jai aqui, eu acho que vai ser a melhor opção, né? É uma carta tot. E mesmo as cartas tot são melhores do que as outras aí, né? Quanto que sai ali o padre aí na joia roxa, ó? Sai por 24. O King sai por quanto, mano? Vamos tá dando uma olhada aqui. Sai por 23, mano. Talvez por 21 a gente consegue. Tá, cara. Vamos tentar trazer essa carta do King. E é bom que a gente testa ele aí, né? Essa carta aqui de herói eu não testei ainda. E vamos dar uma oportunidade pra ele aí, então. E sobraram 76 milhões. Vamos pros dois laterais agora, né? Começando aí pela lateral esquerda. Vamos ver quem que a gente tem aqui com o maior ger e menor preço. Laterais aí com ger 94, mano. A gente vai ter o Davis por 34. Eu acho que é um preço alto ainda, tá? Só tem os 76 milhões. Eu acho que 94 não vai dar não. Mas 93 se patar, hein, mano? Temos o Ryze, o Grimaldo aqui por 10 milhões. O Bensembain aqui também por 10. Cara, o Grimaldo é uma carta boa, hein? Vamos ver quanto que ele saiu paga aí pra Joia Rocha. Ó, 23 milhões. Na vermelha sai por 45 aí, ó. No geral, 97. Cara, essa carta é boa, hein? Vamos de Grimaldo aqui pra essa lateral esquerda, mano? Pega ele na Joia Rocha aí porque vai dar bom, ó. 23 milhões e 900. Dá pra pagar nessa carta aqui. E agora 52 milhões. E uma missão, né? Um lateral direito pra esse time aqui, rapaziada. Vamos ver quem que a gente vai ter, ó. O Hariel aqui por 7 milhões. Geral 92. Mas eu acho que eu prefiro o Frimpong aí, ó. Se for pegar algum de 7 milhões. Cara, aqui tem pouca opção aí de 93, ó. Tem esse Rostroshbag aqui. E ele upado é uma boa carta, tá? Sai por 44 milhões. Dá pra pegar ele, mano? Ó, tem os 52. Dá pra pegar essa carta aqui, mano. Como ele é geral 93, vamos pegar ele. Eu uso essa carta aqui no meu time principal, tá, rapaziada? E gosto bastante. Ele marca muito bem aí mesmo. Vamos pagar esses 46 aqui mesmo, 900. E rapidinho a gente compra. E assim a gente já fecha esse time, né, ó. E pronto, rapaziada. Os 4 jogadores da nossa linha defensiva aí foram comprados. Gastei 132 milhões, né? Sobraram 5 aí. Vou pegar esses 29 aí depois que eu vender a carta do Lunin. Mas não tem problema. Cara, coloquei aqui as cartas no time. E como eu sempre venho atentando vocês, mano. Quando a gente compra uma carta upada aí no mercado, a gente tem que lembrar de upar aqui os pontos de habilidade. Olha, como essas cartas eu peguei na joia roxa, vão ser 3 pontos de habilidade. Aqui no Tapsoba eu vou pôr os 3 em defesa, tá? Pra subir bastante aqui os stats defensivos, afinal ele é um zagueiro. Confirma aqui, mano. E já vamos ver como que ficou ele aí em stats. Ó, bateu 103 de defesa, 92 de físico e 89 de ritmo. Mano, o Tapsoba tem 1,94 de altura e é um zagueiraço. Aqui a carta do King é a mesma coisa, tá? Vou colocar os 3 pontos aí em defesa. Vai subir aí, ó, os mesmos pontos aí que subiu no Tapsoba. E vamos ver como que ficou essa carta, né? 107 de defesa, 91 de físico aí, 83 de ritmo. Outro zagueirão aí. E eu vou invertendo de lado aqui com o Tapsoba, tá? Eu acho que o Tapsoba fica melhor aqui na direita. E o King, mano, ele vai ficar melhor aqui na esquerda. Grimaldo lateral esquerdo, mano. Defesa aí também. E vai ser defesa pra todo mundo, rapaziada. Ó, o Grimaldo bateu em 72 de físico, 91 de defesa, 95 de ritmo. O Grimaldo é muito bom, né? E o Rolling Jard aqui, ó. Não vou me arriscar a ler o nome dessa linha ainda não. Também defesa aí, como eu falei, né? E o time está fechado aí, ó. Só vai precisar upar um pouquinho o treino. E tá aí, né, mano? Uma carta bem completa, inclusive, né? Tem dedicação alta pro ataque, alta pra defesa. Eu gosto muito desse lateral. E tá aí então, né, rapaziada? Assim ficou o nosso time com o Geralto, né, mano? O projeto com os dois times aí na conta da Stephanie foi finalizado. Falta só upar o treino um pouquinho dessa defesa aí. E mais pra frente, upar ou trocar essa carta do Gullit. Eu ganhei um masquerano pra ela. Ela poderia estar tacando nesse Gullit aí, mas eu não vou estar fazendo isso, não. Não sei se ela vai querer juntar. Então deixa que ela decide, tá? E deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano. São dois times, né? Um com o Geralto 98 e o outro aqui com o Geralto 96. Esse ficou com o Geralto, porque tem Ronaldo aqui no banco, tem De Bruyne. Mas o Ger ficaria um pouco mais abaixo, né? Talvez 95 ou 94. Mas as cartas são muito bugadas, né? Olha, todas na Joia Laranja. Vini Júnior, Brian Dias, Dembélé, Milinkovic Savic, Jorginho, Odegaard. Théo, Hernandes, Alaba, Dyer, Mukiele e Lunin. Mas e você, qual dos dois prefere, mano? Esse aqui com o Geralto, né? Cheio de estrela, Ronaldo, Neymar, Salah. Ou o time bugadinho aí, ó. Na 4-3-3, falso 9, que também é recheado de estrelas, né? Olha, Vini Júnior, Brian Dias, Dembélé, só que são as da atualidade. Deixa aí a sua opinião. Bora jogar uma partida aí agora, rapaziada. Como eu disse aí no último vídeo na conta dela, ela tá numa divisão baixa, né? Mas pegamos um time bom aí até. E vamos ver o que a gente consegue aí nessa partida. Bola começa com o adversário. Vou até colocar no ofensivo aí, ó. E bola em jogo. Vamos pra cima. Se Enzo Fernandes aí é bom, hein, mano? Uma das cartas aí que eu posso tá trazendo pra esse meio de campo dela no lugar do Gullit, tá? Geralto e carta boa. Mas vamos marcar aqui, senão a gente toma gol. Ali tá me pedindo. Essas invertidinhas aí vai me quebrar, mano. E se ele já começar... Se ele fazer mais uma, eu vou voltar pro equilibrado. Ou até mesmo no defensivo, tá? Porque no ofensivo vai quebrar minhas pernas. Ele vai fazer isso aí toda hora e vai dar certo. Mas vamos lá, ó. Tentar sair jogando aí. Lunin. Tendo King guisadas. Que erro. Passe. Ô, King. Pelo amor de Deus, mano. Agora recupera. Pelo amor de Deus. Agora você me recupera. Isso. Isso. Ai, ai, ai. O Lunin, meu Deus do céu. Ele só olhou, mano. Escanteio? Escanteio. Ele só olhou, rapaziada. Que isso, mano? Pega essa bola, Lunin. Meu Deus. Tira da Iking. Tapsoba. Tirou. Agora sim, né? Caiu no pé do homem. E aqui é dentro, né? Só na falta pra parar. É isso mesmo. Ai, vai. Cobra rápido. Cobra rápido. Não deu. Agora sai jogando perto. Anunei. Na falta de novo, meu. Calma. Chega devagar, meu querido. Golitop. Tentar um super chute. Nossa, daqui ele pega, hein? Tó. Golaço. Ui, Golitadas! Aproveita o super chute que vai ter atualização de gameplay. Eu não sei se esse vídeo sai antes ou depois da atualização de gameplay. Mas tá aí, ó. Golaço do Golitadas, mano. Saudade de jogar com o Gullit, hein? Olha que lapada de longe. A carta não tá nem muito upada nem nada, mano. E mete um golaço desse. Um a zero e vamos pra cima que eu quero mais. Opa, Grimaldo recuperou pra gente aí. Lunin. Que deu aquela fobada ali, mas eu perdoei, tá? Lunin faz defesas boas até. Ney. Lindo o Girosflin. Vambora, hein? Jesus Novos não acha nada. Ó, voltou. Beleza, ficou pra trás. Ney, cortou mais um. Opa, quase cortou. Girosflin. Opa, só na falta pra parar, né, juiz? Ô, louco. Ô, louco, juizão. Aí não, pô. Aí não. Se eu encosto no cara, é falta. Quer ver? King. Linda. Tem que ser entregar aí de novo, hein, King? Aí já era forte indícios de trocar do time já. Debrou. Ronaldo, fenômeno. É mais um que aqui se eu mandar o super chute, ele manda, hein, ó. Tó. Hum, Alisson deu rebote. Essa bola desviou, né? Vambora. 44, um a zero. Ronaldo ganhou mais uma. Deu em quem? Era pra ser no Gullit. Será que agora vai? Ronaldo bateu! Tá lá, dois a zero, mano. Pra fechar esse primeiro tempo em grande estilo, né? O Ronaldão fazendo dele. E numa linha de troca de passo, né? Tentei dar no Gullitão. Caiu no pé do Ronaldo. Dominou, bateu o caixa. Aí o adversário quitou, né, rapaziada? É o que acontece, mano. Ela tá numa divisão baixa. Os adversários vão quitar sempre aí, mano. Sempre não, mas na maioria das vezes. Infelizmente, aí, ó. É mó chato jogar contra a máquina. Eu vou deixar jogando aí no automático. Depois eu vejo aí quanto ficou essa partida, né? O primeiro tempo já foi. Eu provavelmente vou ganhar isso aqui, tá? Mas é isso aí, então, rapaziada. Deixa o like. Se inscreve no canal, mano. Vocês acharam legal aí a proposta de montar esses dois times? Um barato e bugado. E um conger mais alto? Deixa aí o que vocês acharam. Tô pensando em fazer isso aí na minha conta também. E se você quer que eu monte um time pra você na sua conta. Tá com coins aí. Me chama no Insta, mano. Tá no primeiro comentário fixado, tá? Lá é o melhor lugar pra eu estar conversando com vocês. Enfim, me chama lá que a gente troca uma ideia. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.